A Redpoint Ventures é um fundo focado em early stage de empresas de internet no Brasil. É um fundo novo, a gente começou a operação em 2012, e é um fundo que foi criado com apoio de dois fundos do Vale. Então muita gente pergunta, preciso ter um business plan de 30 páginas? Olha, é pouco provável que a gente vá ler o business plan de 30 páginas antes de conversar com vocês pela primeira vez. E é possível que a gente, depois de conversar, não precise ler o plano. Mas é raro alguém que é estruturado, tem as condições bem pensadas, sem ter passado por esse processo. Então eu brinco que o importante não é o business plan, é o business planning. Se for uma empresa que pode chegar, vou te dar um exemplo só para tangibilizar, mas ela vai chegar ao máximo de 10 milhões de faturamento, ainda que ela tenha 50% de margem, quer dizer, eu, Anderson, ficaria feliz da vida de ganhar 5 milhões por ano, pode ser muito bom para o empreendedor, uma empresa como essa não vai fazer sentido para o fundo. A gente procura oportunidades que podem realmente ficar muito grandes, centenas de milhões, é isso que a gente está buscando. Legenda Adriana Zanotto